A Fazenda do Junqueira A Fazenda do Junqueira A Fazenda do Junqueira Socorro, eu transei o laço Presente do Fazendeiro Distância de oito braça Pra laça fico maneiro O laço do boi selvagem Deu serviço bem valioso Mas num dia de rodeio Houve um fator desastroso Lacei um boi na carreira O bicho vinha furioso No passarreja a porteira O laço pego pedroso Quando eu lembro deste fato Chego a chorar de nervoso Pedroso forçou um grito Meu coração tremeceu Eu corro e salvo ao amigo Que muitas vezes me valeu O boi eu matei a tiro Cama no destino meu Mas nada disso adiantou Pedroso nem se mexeu O coro do pantaneiro Mais um crime Cometeu Meu pé Obrigado Um dia Comele Comele